Fica comigo, preciso de um pouco mais Tem um vazio aqui dentro de mim que eu quero preencher Parte de mim nem se importa com quem vai estar atrás da minha porta Sinto que nada mais faz sentido Mas quem se importa? É que parece que eu quero fugir de mim Meus pais não entendem essa vida Não me prende, é melhor assim Vivendo outras vidas pra esquecer da minha Não vou ser feliz sozinha Não vou ser feliz sozinha Cheiros de copos já não me satisfazem mais Quero muito mais E esse bem das minhas costas pra ver com onde eu vou Eu posso estranhar um pouco Me perco e encontro de novo Mas me sinto livre pra voar Eu vou pra longe disso tudo Eu vou deixando tudo isso pra trás E são os sinais que me dão a certeza e a calmaria pra continuar É tanta mente vazia Querendo encher a minha Mas cês não vão, mas cês não vão me ganhar Precisa mesmo eu dando fuga sem você me alcançar Claro cê quer ficar aqui, né? Às vezes me quero só pra mim Eu tô me querendo só pra mim Não aguento mais me dividir Não acho que eu mais ter que sumir Cheiros de copos já não me satisfazem mais Quero muito mais E tira esse peixe das minhas costas Tira esse peixe das minhas costas Pra ver com onde eu vou Cheiros de copos já não me satisfazem mais Cheiros de copos já não me satisfazem mais Cheiros de copos já não me satisfazem mais